Boa tarde, Liminha. O meu amigo PDF ficou muito emocionado com seu salve. Obrigado por esse momento. PDF não é aquele negócio que a gente faz download? Esse é o amigo Elias. Talvez ele seja rico, dono do PDF. Será que existe o criador do PDF? Manda salve pro Lil Pepe. L-I-A-M-T seu fã. Lil Pepe. Muito obrigado, Lil Pepe. Eu que sou teu ídolo e você é meu fã. Limas, Liminha, tá trampando no cinema. E essa lanterninha no meio das pernas? Olha, quando vocês me mandarem a Lobis, aqui...